Bom dia, pessoal! Preparando meu café do marido, eu vou fazer um cuscuz de massa de mandioca, que a gente aqui no Nordeste, em Pernambuco, comemos bastante. Massa de mandioca é aquela que faz bolo. Não pode confundir com a goma de mandioca que faz tapioca. Vem do mesmo produto, da abacaxeira e pinha, como você queira chamar. Massa, coco ralado e uma pitada de sal. Ah, eu não tenho coco ralado. Não vou deixar de fazer, mas eu tenho coco, passo no liquidificador e misturo. Nesse caso meu aqui, eu passei no liquidificador com tudo, com aquela partezinha de trás do coco. Só não passei com a quenga, porque ia quebrar meu liquidificador. O coco é um alimento funcional, né? Isso aqui é pura fibra. E depois que misturar, ninguém sabe e o gosto continua o mesmo do coco na massa. E ó, e aí eu passei no liquidificador, tô retirando tudo dentro, né? Pra misturar. Pra depois colocar na cuscuzera. Deixa cozinhar bastante, tem que cheirar bastante, porque o coco tem que cozinhar. E aí ó, delícia de cuscuz. Não vou deixar de fazer o meu cuscuz, simplesmente porque o meu coco, eu não consegui comprar ele raladinho. Mas tem um liquidificador e ó, deu certo. Agora uma pitadinha de sal e depois a gente tem que misturar, misturar, misturar. Olha aqui ó. Maravilha, né? Então passei. Agora vamos pra uma pitadinha de sal. Ó, mas eu bato. Eu consigo bater pessoal, né? O negócio aqui ó. Ele vai e vem aqui no meu balcão. Ó, pitadinha de sal. Aí tem que misturar bastante. Misturar, misturar. Aqui ó. E essa poção aqui que sobrou, eu quero fazer bolo. Então eu dividi. Essa quantidade aqui pra mim, pro marido, é suficiente. Aqui agora a gente tem que soltar aqui, né? Que tá aqui os gominhos. E ó. Samba. Ó, o segredo agora é... É mexer, mexer pra soltar, ficar... Que é a massa soltinha. Pra gente colocar lá os foizeiros. E deixar cozinhar bem. Tem que cozinhar bem. Não pode ir, né? Ah, dez minutinhos. Ah, quanto tempo? Dez minutinhos, não. Tem que cozinhar bem. Você deixa, depois ele vai cheirando. Foginho baixo, né? Pra dar tempo, né? Ir cozinhando, não sei de vez. Fogo baixo, deixa cozinhar. Cheira, cheira, depois você abre e vê. Aí você vai ver que a textura, né? Ficou diferente. Ficou grudada, né? Diferente dela que eu vou colocar assim ó, soltinha. Então, não tem mistério. É fácil de fazer. E é gostoso pra comer. Tá, ó. Pronto. Aqui agora eu vou pra cuscoizeira. Mexi. Agora eu vou pegar a cuscoizeira, né? E coloco água. E a gente vai ver como é que vai ficar essa maravilha. Meu café da manhã com o marido. Então, eu já volto, pessoal. Aí, pessoal. Preparando a cuscoizeira, colocando água. Então, pra quem não conhece, isso aqui é uma cuscoizeira. Coloco essa partezinha daqui. Já botei água. Uma porção boa pra não molhar o cuscuz, a massa. E agora a gente coloca aqui, ó. Vamos ver se eu não bato, né? Então, eu já mexi mais ainda. Ela tem que ficar, ó, soltinha. E aí, a gente vai colocando e vai arrumando o cuscuz na cuscoizeira. Não tem mistério. Até uma criança faz, né? Ó. Maravilha. Essa porção rendeu. A porçãozinha rendeu. Aí, aqui, agora, a gente vem com, ó. Ajeitando. Tá o cuscuz ficar bonitinho. E, ó. Como é furadinho, essa parte aqui que a gente botou o cuscuz, quando começar a ferver a água, né? O vapor. Aí, vai cozinhando. Pronto. É, não precisa apertar, nada. Fica aqui. Só ajeitar aqui, né? Pra ficar bonitinho, pra o cuscuz, quando vier pra mesa, né? Ficar com cara de cuscuz, como a gente conhece. Aqui, no nosso Pernambuco, no nosso Nordeste. Pronto. Aqui, agora. Foguinho baixo. Pronto. Agora, é que a cuscuzera, aí, deixando, tem agonia, tem pressa. Deixa ali. É até melhor que seja baixinho, porque, ó, né? Já vai dar tempo pra ir cozinhando. E aí, não fica logo aquele cuscuz, né? Bah! Como se tivesse levado um choque. Tá, ó. Guardar meu corpo e vamos esperar. O cuscuz ficar pronto. Olha aí, pessoal, vou mostrar direto da cuscuzera, como é que tá ficando o cuscuz. Vai demorar um pouquinho ainda, mas tá começando a cheirar. Vai demorar um pouquinho. É assim que fica, né? E aí, depois a gente vem botando a mão assim, ó. Então, ainda precisa demorar um pouquinho mais pra esse cuscuz cozinhar, né? Aqui na cuscuzera. Não está ficando maravilhoso. Enquanto, né, a cuscuzera tá aqui trabalhando, eu vou lavando os meus pratos. Aí, depois, eu volto, né? Pra mostrar pra gente ver como é que vai ficar essa maravilha. E aí, pessoal? Tá quase na hora de tirar o cuscuz. Já botei aqui, ó, pra esquentar a água. Eu vou fazer um cafezinho maravilhoso pra comer mais cuscuz. A cozinha tá perfumada. É o tempo da comida que deixa a cozinha e a casa toda perfumada. E aí, ó, já tá aqui a manteiguinha. Vamos ver, né? Tirar aqui a cama da cuscuzera. E aí, eu preciso soltar, né, esse cuscuz. Deixa eu ver se eu consigo. Isso. Olha o cheiro. Ó. Xim, né? Gostoso. Será que tá quente? Vou colocar aqui nesse. Esse prato tá muito fininho, né? Só fica aquela coisa perdida ali, dona. Vamos desligar. E vamos ver. Ó. Que maravilha. Quanto mais coco, melhor. Que dá liga, né? Fica mais gostoso. Ó. Agora, eu vou tirar um pedaço. Vou colocar manteiga em cima. Ó o cheiro. O pezinho já tá aqui, né? Olha. Olha aí. Fica ligadinho, ó. Tá vendo? Ó. Ó. É assim que fica. Quanto mais coco, né? Ó. Fica assim. Ah, pode botar água. Eu fui fazer que a galera tava ensinando, galera que não é daqui, mandando colocar água na massa. E aí eu peguei uma porção e digo, ó, vê, né? Se a galera tá ensinando certo. Errado. A massa derreteu todinha. Derreteu e eu perdi a porção, né? Muito bom. Bota. Não pode. Pode botar a água, não pode não. É só isso. A massa, o coco ralado e sal. Simplesmente, né? A quantidade, eu faço tudo no oiômetro, né? Eu não faço... Não, acho que não. Faço no oiômetro. Peguei até porque eu tive que dividir a massa e a outra sogra eu quero fazer um bolo, né? E é assim, ó. Ó, um cafezinho da manhã simplesmente com... Aí tem queijo, vou pegar um queijinho também, né? E aí, ó. Maravilhoso. É, é muito forte, né? Essas comidas aqui do Nordeste. Comidas que a gente come, ó. Ó, faço um tempinho pra sentir fome. Pega aqui uma mussarela, que eu vou botar aqui do lado. E vou tirar aqui um pedacinho pra gente ver que tá, ó. Manteiga em cima dessa maravilha, viu? Mussarela. Ouvi dizer que o mundo vai se acabar. Que o mundo vai pra cocôria. Que eu não vou terminar. Mas se ficar. Puxando uma mussarela. Que tá querendo me sacanear. Saiu partidinha. Pode acabar o petróleo. Pode acabar o que for. Só não pode acabar esse cuscuzinho maravilhoso. Pode acabar o petróleo. Pode acabar tudinho. Só não pode acabar esse cuscuz maravilhosinho. Agora vamos lá, pessoal. Tira aqui uma... Uma... Tira. Olha... Que maravilha. Carta nordestina. Hotéis. Padarias. Tudo você encontra. Essa maravilha aqui, né? Cuscuz de mandioca. Com coco. Ó. Já tá quentinho. Olha. Ah, o meu ficou pitadinho, ó. Né? Que eu passei com tudo, ó. Né? Ah, não. Não. É funcional. É fibra. Não. Nós precisamos de comer fibras, né? E aí, ó. Nem ficou feio. Não alterou. O sabor. Né? Isso aqui é uma fibra. É uma kinga. É uma... Quase uma kinga, né? Aquela partzinha de trás do... Do coco. Pra melhorar, né? Eu vou pegar um coquinho. Então, deixa eu ver. Já volto. Pera aí. Aqui agora, na minha casa, eu também como coco, né? Então, eu comprei dois cocos. Ó. Não rente nada. Né? Então, eu fico o tempo todinho comendo coquinho. É funcional. É alimento saudável. E, ó. Pra quem quer emagrecer, né? Maravilha. Coco. Ó. Hum. Aqui, ó. Coco novo. Agora. Hum. Hum. Pra quem pode com manteiga. Comer com manteiga, né? Todo mundo que pode comer manteiga. Tá? Olha. Que delícia. Como é que fica aqui, ó. Hum. Muito bom. Ó. Muito bom. Como a gente fala. Maravilhoso, né? Cafézinho da manhã. Top. Criança. Que a gente come, né? Esse tipo de alimento. Aqui, ó. No Nordeste. Vou pegar aqui uma xícara. E aí, eu já vou, pessoal. Vou fazer aqui um cafezinho. E, ó. Ó. Tô louro. Não sei se foi Marlúcia. Não perguntei se eu tomasse café descafeinado. Não. É café comum mesmo. Só que, essa marca que eu tomo meu café, é chamada Quimino. Então, é um café solúvel. O que deve fazer parte dessas marcas, três corações, essas coisas. Mas é que eu gosto do sabor, né? Então, deve ser a espécie do café, né? E aí, eu tomo meu café sem açúcar, pessoal. Não tem esse negócio aqui com açúcar, não. É sem açúcar porque é o desalimento que a gente come, né? Eu já tenho açúcar. Ó. Maravilha. Ah, mas você não acha ruim, não? A gente acostuma. Até porque, segundo os especialistas, no assunto de café, diz que o café não é pra tomar com açúcar, nem com adoçante, né? É pra você experimentar o sabor, né? Do café. Então, como tem café de vários locais, do mundo, né? E aí, cada um tem um sabor. Então, eu já provei alguns, né? Meus filhos gostam. Ah, o meu genro tá com essa história agora de fazer café. E aí, manda café, manda vir café de um todo. Então, eu já tomei café até que parece que tá tomando água. Mas da própria, né? Do próprio pó, que depois de moído, o café ficou como se eu tivesse tomando água. Mas não, é café, né? Então, doei a cor com o fruto. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Então, um pouquinho aqui do meu café da manhã, né? Pra ensinar vocês. A galera, né? A galera nordestina sabe. Mas mostrando, né? Como é feito o cuscuz de massa de mandioca. Olha a massa da mandioca, mãe. A massa, né? E a... A variedade de pratos que é feito com a massa da mandioca, né? Com a mandioca, macaxeira e pi. Como você queira chamar, como no seu estado, a galera conhece, né? Aqui, a gente fala macaxeira, né? Como é que tá a macaxeira? E aí, tem macaxeira de todo tipo, né? Tem aquela que cozinha. Ah, eu gosto da enxutinha. Eu gosto da macaxeira, aquela que fica enxuta, né? Que você corta. É como se estivesse cortando um bolo. Ah, eu não gosto daquela fibrosa. Se bem que a fibrosa, né? Tudo que é fibra é melhor pra o organismo. Mas eu não gosto. Até eu gosto. Parece que é amarga, né? Mas, a gente compra a massa e já vende em supermercado, ou nos mercadores, né? E aí, é isso aqui. Tem uma diferença. A massa e a goma. A goma é a branquinha, que eu também tenho. Pra fazer cuscuz, né? E a massa é pra fazer bolo... Cuscuz, não. A goma é pra fazer tapioca, que é a branquinha. E essa daqui é pra fazer bolo. Bolo com cuscuz de coco, né? E mingau. Então, quando meus filhos eram pequenos, faziam mingau com a massa, né? Da macaxeira, da mandioca. Eu peneirava e engrossava. Ficava uma delícia, né? Por isso que meu filho é um rapazão, né? Então, é isso aí. Ele comia papa, né? Não chegava a ser uma papa, ficava tipo um mingau, né? Que eu fazia dessa massa. Agora, bem peneiradazinha, fininha, né? E aí, dava o toque especial. Na mamadeira. Mas no meu filho, né? Então, ó. Então, é isso, pessoal. Ficando por aqui. Tomando meu cafezinho, né? E eu tenho umas coisas pra fazer. E aí, ó. Bom dia a todos. E... Ô. E... Não, não, não.